Olá galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para aprender como instalar o novo mod que lançou para o jogo Half-Life Alyx de realidade virtual. É o mod do jogo Bioshock. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos abrir a Steam. Entrando na Steam, a gente acha Half-Life Alyx, que você tem comprado aqui na biblioteca. Vamos em Oficina. Na Oficina já aparece logo de cara aqui, que é o maior mod que lançaram até hoje. Esse mesmo cara que lançou também é o mod do Resident Evil. Também vou ver se eu mostro aqui para vocês como é que faz, já para fazer tudo junto. Se não aparecer aqui na entrada, você pode vir aqui em Buscar e escrever Bioshock ou escreve Rapture. Também vai puxar na hora. Mas vamos aqui, já está na cara. Clicou. Como é que instala o mod? Super fácil. Aqui onde está escrito inscrito, vai estar assim, inscrever-se. Você só clica em cima. Pronto. Já vai aparecer em downloads e começar a baixar. É só isso. Só que aqui é a primeira missão, a missão 1. Eles fizeram 8 missões. Então você vai descer. É muito importante. Descer. Mapa 2. Se inscreve. Desce. Mapa 3. Se inscreve. Desce. Mapa 4. Você vai fazer isso até o 8. Até vir aqui no 8. Faz todos e se inscreve. Vem aqui em downloads. Vai estar aqui baixando. Assim que terminar de baixar, pronto. Já está instalado. É só abrir o jogo. Eu vou gravar aqui como ativar o mod lá dentro do jogo também. Fechou? Só isso. Super fácil. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o mod do Resident Evil também. Já para aproveitar. O rapaz fez aqui. Ele explica tudo certinho. Aqui baixa os mapas. Install. Aqui. Resident Evil. Alex. By a Hazard. Aqui você vai baixar esse aqui. Tem o The Lost Case. Lost Case Revelation. São 3 mods que ele também fez. Você clica aqui. Mesma coisa. Resident Evil. Alex. By a Hazard. É o Resident Evil. No caso que ele fez um mod. Você pode se inscrever. Eu não estou aqui ainda. Você clica. Vai abrir o downloads aqui. Já vai estar baixando. Mesma coisa. Baixou. Está instalado. Então agora eu vou gravar aqui para vocês. Como ativar o mod. Como iniciar um game lá. Com o mod ativo. Ele explica aqui também. Que você precisa já ter jogado o Alex. Tem que ter um save game lá. De pelo menos acho que duas missões. Alguma coisa assim. Eu acho que é isso que ele fala. Tem que ter save games da campanha. Já tem que ter pelo menos. Feito dois save games na campanha. Então você tenta jogar um pouquinho o Alex. Geralmente quem vai fazer esse mod. Já jogou o Alex. E ela terminou. Porque é o melhor jogo de realidade virtual. Então nem precisa se incomodar com isso. Eu não me incomodei. Eu só instalei o mod. Joguei. Já tinha o meu jogo terminado lá. E já era. Então vamos lá. Vamos gravar agora aqui. Só como é que ativa o mod. Para não demorar muito no vídeo. E vamos lá. E aí galera. Estamos aqui agora então. Para mostrar dentro do jogo. Onde vamos ativar os mods do Half-Life Alyx. Show. Acho que está dando para ver. Vamos olhar bem para o menu aqui agora. E me concentrar. Bora lá. Onde é que a gente vai? Conteúdos personalizados. Primeiro de tudo. Aqui. Entrou aqui. Já vai aparecer todos os conteúdos que você tem. Não só o do Bioshock. Mas Resident Evil. Qualquer um que você baixar vai estar aqui. Você desce essa barrinha aqui. Usando o analógico da mão direita. E eles tem que estar assim ó. Em símbolo de menos. Ele vai vir normal assim ó. Apagado. Ele vai virar. Para ele ativar. É só dar para o gatilho aqui. Que ele já vira. E vai ficar como ativo. Assim deitadinho. Todos estão ativos aqui ó. Ativou todos. Clicou essa aplicar. Ativou. Você volta. Vem iniciar novo jogo. Aí tem aqui em cima. O jogo original. Você aperta para o lado. Mapas de conteúdos personalizados. Aqui vão estar os mods. Que você ativou lá. Agora no conteúdo personalizados. Ó. Temos aqui. Return to Raptor 8. 7. Tem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você aperta em 1. Aí escolhe aqui a dificuldade que você quer. Locomoção. Eu deixei em. Locomoção contínua. E funcionou igual o jogo do Alex mesmo. Andando com o analógico e tal. Aqui diz também que você pode botar em teletransporte instantâneo e suave. Eu não sei se isso aqui vai tirar o seu andar com o analógico. Ou se ele vai adicionar o teletransporte suave. Porque no jogo Half-Life Alyx mesmo né. A gente pode andar com o analógico. Ou teleportar com o analógico direito. Ele fica os dois ao mesmo tempo. Então. Aí você teria que testar. Porque eu não testei ainda. Eu coloquei o. Locomoção contínua. Que fala aqui que é a. Seguindo a orientação da cabeça. Mas pra mim ficou normal. Andando com o analógico lá. Como sempre foi. Aqui é só a mão. Se é a direita ou a esquerda. Iniciar o novo jogo. Fechou. Ele já vai selecionar todos aqui do lado. Do 1 ao 8 né. Tá embaralhado ali. Mas é do 1 ao 8. E você já vai jogar. O jogo completo ali. É bom. Ressaltar. Eu só joguei. Que era o começo da primeira ainda né. Mas pelo que eu vi. O mapa é tudo de Bioshock. A história é uma história diferente. E tal. Bem legal. Tem legenda em português. Tudo. A única coisa é que os bonecos que vem pra você matar. São do Half-Life. O seu personagem é a Alex mesmo. A mão dela. Todas as armas. São todas as mesmas do jogo. Não sei se isso muda pra. Tipo na. Na. 2, 3, 4. No capítulo 2, 3, 4, 5 ali né. Pode ser que eles tenham mudado isso tudo. Mas na primeira ali que eu joguei. É assim. Eu vou botar um continuar aqui. Pra continuar o meu save. E mostrar pra vocês. Se tá funcionando e tal. Pra não dar um novo jogo em cima. Agora provavelmente vai demorar um século né. Mas vamos ver. Qualquer coisa eu dou um corte ali na edição. Pra não ficar tão. Chato olhando essa tela de carregando. Ou se eu deixar assim também. Vocês cliquem um pouquinho pra frente aí no vídeo. E avançam e dão uma olhada no jogo. Eu também não vou fazer um gameplay. Aqui eu já tenho gameplay salvo no canal. Se você quiser dar uma olhada. Temos aqui tutoriais pra ensinar. A instalar o side quest no quest. O hook side loader. Que você coloca jogos de graça no seu quest. E vários outros conteúdos aqui. Eu tô jogando aqui como vocês podem ver. No Oculus Quest 2. Totalmente sem fio. Depois que eu descobri a vida do sem fio aqui. Não quero outra coisa. Vamos lá. Carregando, carregando. Eternidade. Esse jogo é bem pesado, cara. Mas é um baita de um jogo, né? O Half-Life revolucionou a... A indústria de realidade virtual. Aperta o gatilho pra iniciar. Apertei. Não sei se vai ficar meio bugado que eu tô sentado aqui, né? Primeira vez eu tava em pé. Mas olha só. Esse é o game. Né? As mecânicas igual ao Half-Life mesmo, ó. Mesmo esquema. Aqui a gente abre a porta. Não sei se tá saindo som aí pra vocês. Meu som tá bem baixo aqui. Eu tô gravando, mas... Enfim. É mais pra mostrar que funciona, né? Eu parei nessa parte aqui. Até parei e não tentei passar. Eu vi que abre a porta e tá puxado aqui. Não sei se agora eu tenho que mudar pro capítulo 2. Ou se eu tenho que fazer alguma coisa pra essa porta abrir. Mas mostrando pra vocês aqui. É tudo caracterizado bem... Bioshock mesmo. Os caras mudaram... Radical o jogo, assim. Ficou bem legal. O clima ficou bem. Clima Bioshock mesmo, olha só. Não posso aproximar o rosto. Mas dá pra ter uma noção aqui. Que o cenário é totalmente... Bem legal mesmo. Então é isso, pessoal. Aproveitem o game aí. E mandem nos comentários o que vocês descobriram. Se mudam os inimigos. Se são só os inimigos do Alex mesmo. E... Tamo junto aí. Se inscreva no canal. Deixem o like pra fortalecer. E valeu! E valeu! E valeu! O que é isso?